O prefeito, o senhor falou em 200 dias de governo, qual a maior insatisfação desses 200 dias? Eu não tenho particularmente nenhuma insatisfação. Existe assim a nossa preocupação em virtude do tempo, que é pouco. Não tivemos um ano inteiro para planejar nossas ações, mas não estamos insatisfeitos de maneira alguma porque temos primeiro a aprovação popular, que é aquilo que deve nortear um governo. É muito importante a aprovação popular, nós temos o respaldo da população de Cajazeiras. Mesmo com as dificuldades, com as crises, conseguimos fazer as obras, fazer os investimentos. Então esse governo não tem nenhuma insatisfação. Esse governo tem avanço, tem desenvolvimento, tem credibilidade perante a população e vamos fazer muito. Se em 200 dias já pudermos realizar tanto e trabalhar tanto, imagine com o restante tempo que teremos para fazer essa cidade cada vez melhor. Prefeito, passado 2011, a população ainda pode esperar pelo concurso público agora para 2012? Claro, a porta correta de ingressar no serviço público é o concurso. E por ser transparente, por ser sério, por ser correto, é que esse concurso ainda não for realizado. No momento em que surge um mínimo que seja questionamento sobre a empresa que faria a aplicação das provas, esse concurso não pode prosperar, não pode ir para frente. Tem que ser encerrado e se ter um novo concurso. Prefeito, na semana passada o ex-prefeito Carlos Antônio, ele falou que os empresários da fábrica de colchões Gazin não trariam a fábrica para cá, para Cajazeiras, porque acharam a gestão não confiável. O que o senhor tem a declarar sobre isso? É uma graça, esse cidadão está perdendo tempo na política, está perdendo tempo na política. Se ele estivesse no ramo humorístico, ele estava tendo mais espaço, tendo mais repercussão no que ele fala. Não pode escrever o que está dizendo, não pode ser colocado. A Gazin não veio para cá e ele mesmo sabe disso. Ele sabe que ele nunca esteve reunido com a diretoria da Gazin, como ele disse. Ele nunca esteve. A Gazin não veio por N motivos e um dos que o governador dele não homologou o aeroporto. A logística, os executivos, a parte pensante da empresa, vem de aeroporto para a cidade e esses grandes empresários não perdem tempo não. Uma viagem, um deslocamento de Cajazeiras a Sousa ou a Passa de carro para eles, isso é muito tempo. Tempo para empresário é dinheiro. E aí eles preferiram investir em Patos. Cajazeiras não tem força na gestão e trouxe as lojas americanas, trouxe o Banco Itaú, Carrefour está rondando para vir, Riachuelo da mesma forma e essa administração não mostrou força, não mostrou credibilidade. Agora, mais uma vez, quando ele vai falar em nós, ele vê lá um espelhozinho na frente. Aí pensa que as empresas que ele trouxe, como a Sazak, que ele viajou com recurso público da prefeitura, recebeu diárias da prefeitura, viajou à China, trouxe uma empresa, botou no nome da filha dele e do candidato a prefeito das eleições passadas que fora derrotado. Quando ele perdeu a eleição, fechou a fábrica e hoje lá não gera nenhum emprego. Aí ele pensou que eram as fábricas dele que não vinham, mas é o diferencial nosso. O exemplo e o diferencial dos Carlos é exatamente esse. Você pega a Mississipi e a Sazak e compara com as lojas americanas e com o Banco Itaú, aí vê quem é o melhor. Prefeito, o salário de dezembro será pago até o dia 10 de janeiro? Será pago. Não é esse Carlos que vai deixar de pagar os funcionários. O Carlos que leva o dinheiro dos servidores e que não pagou no mês de novembro, dezembro, foi o Carlos humorista, foi o Carlos do Oba-Oba e da conversa. Esse Carlos não vai sair da gestão, seja agora em 2012 ou seja em 2016, devendo um centavo a nenhum servidor da administração municipal. Prefeito, mudança no secretariado agora em 2012. São alguns secretários candidatos a vereadores. Eles vão se afastar logo no começo do ano ou só no prazo determinado? Nós vamos conversar, nós temos um time bom, muitos secretários nossos serão candidatos. A Câmara Municipal nós faremos maioria, eu não tenho dúvida disso, tem um time forte, preparado, que está nesse projeto conosco e que vai fazer Cajazeira diferente, que vai continuar no progresso da cidade. E nós vamos discutir a época oportuna de fazer a mudança. Temos nomes competentes também para substituir. É como se fosse um time de futebol, jogando em campo com cada um na sua posição e os reservas já prontos, se aquecendo, para entrar em campo na hora que for preciso. Então, não teremos nenhuma queda, o serviço não vai deixar de ser feito pela cidade e os nossos candidatos disputarão uma vaga na Câmara de Vereadores com todo o apoio do nosso governo.